Baixa reserva ovariana. A baixa reserva ovariana significa que vocês têm menor quantidade. Hormônio antimeleriano, que é hoje o padrão utilizado em exames de sangue para saber a reserva ovariana, nos fala de quantidade. Sim, doutor, mas muita gente fala que é quantidade e qualidade. A informação que temos hoje, a informação científica, é muito controversa. Por quê? Porque muitas mulheres que tiveram, por exemplo, endometriose, vão ter uma menor reserva ovariana e podem ter uma menor qualidade também, por causa que a endometriose possa incomodar. Mas, isto significa que ter baixa reserva ovariana sempre afeta a qualidade? Não, de maneira nenhuma. Há, doutor, mas muitos falam que sim. Novamente, como, por exemplo, baixa reserva ovariana é frequente quando temos uma idade mais avançada. Diminui também a qualidade. Então, existe muita mistura de informações e esse mix de informações fazem com que a gente se confunda. Com que vocês se confundam, com que os médicos se confundam. Mas, imaginemos a seguinte situação. Doutor, eu, aos 17 anos, tive dois cistos grandes e tiraram metade de cada ovário. Então, eu tenho menos de um ovário somado entre os dois, dois pedacinhos bem pequenos de ovários. O que eu terei? Eu terei uma baixa reserva ovariana. Eu tenho, então, uma baixa qualidade? Não de maneira nenhuma. Uma, a qualidade vai depender de outros fatores que podem também diminuir a quantidade. Mas, baixa reserva ovariana, hormônio antimulianiano baixo, ele nos fala estritamente de quantidade e não de qualidade. Então, fiquem tranquilas. Quando vocês descobrem que tem baixa reserva ovariana, muito cuidado, porque não quer dizer que você tem uma má qualidade de óvulos, mas sim uma quantidade menor. E, de novo, muitas mulheres vão descobrir que tem baixa quantidade e não necessariamente elas não vão engravidar em casa, porque não tem nada a ver com a qualidade. Ah, doutor, mas eu fiz radioterapia e tive muitas dificuldades e é por isto que eu tenho uma baixa quantidade. Isto pode afetar também a qualidade de meus óvulos? Sim, mas são coisas concomitantes e não necessariamente, não necessariamente que minha baixa quantidade afeta a qualidade. Três pontos que uma mulher precisa checar quando descobre que tem baixa reserva ovariana. Porque muitas de vocês já estão fazendo tratamentos, já conhecem, mas outras elas estão querendo começar ou acabaram de descobrir pelo ginecologista que elas têm baixa reserva ovariana. Então, quais são os pontos mais importantes? O primeiro dos três pontos, ter ciclos regulares. Ciclos regulares é o que me permite que eu consiga engravidar em casa com baixa reserva ovariana. Se eu tenho ciclos regulares, eu tenho baixa reserva ovariana, minha taxa de gravidez não está alterada. Por quê? Porque eu consigo ovular, consigo provavelmente engravidar. Ah, doutor, mas e se eu tenho endometriose? Aí, nós vamos ter que checar outros pontos também. Mas, se eu tenho ciclos irregulares, preciso procurar ajuda imediatamente. Sempre que descobrimos que temos baixa reserva ovariana, sempre procuramos ajuda imediatamente. Mas, se eu tenho ciclos irregulares, diretamente procuramos realmente rápido e não esperamos, porque com ciclos irregulares vai ser muito mais difícil engravidar de maneira natural. Segundo ponto que nós temos que ter para engravidar de maneira natural, trompas normais. Ciclos irregulares, trompas normais. Por quê? Porque se eu tenho trompas alteradas, estou tentando há mais de seis meses, tenho ciclos regulares, mas minhas trompas estão com alterações, muito provavelmente eu vou demorar mais tempo do normal e com minha baixa reserva ovariana, isto é um pouco perigoso, porque o tempo passa, eu não consigo gravidez, minha taxa de gravidez começa a cair e é aí onde eu precisarei realmente cuidar disto antes que eu fique já com alterações maiores, ciclos irregulares, menos reserva ovariana, menor chance de gravidez por causa da idade. Terceiro ponto importante para engravidar de maneira natural com baixa reserva ovariana. Estou falando engravidar em casa, espermograma normal. E faço muito ênfase sempre nisto, por quê? Para você engravidar em casa com baixa reserva ovariana, claro que estamos falando de mulheres que acabaram de descobrir que tem baixa reserva ovariana, elas ainda não tentaram, o que elas precisam checar? Ciclo regular, as trompas tem que estar normais e o espermograma do marido tem que estar normal também. Se nós temos alguma dessas alterações, nós vamos ter que procurar ajuda, porque o tempo passa, a idade diminui minha taxa de gravidez, diminui minha quantidade de óvulos e eu posso chegar a esperar talvez um ano e o que vai acontecer, vai acontecer que cada vez fica mais difícil, cada vez eu terei menos chance de gravidez e dessa maneira vai ficar cada vez mais difícil e talvez eu possa perder essa chance que temos hoje. Quais são as maneiras de estimular os ovários para fazer uma fertilização in vitro? Hoje existem praticamente duas maneiras, dois protocolos que são os mais conhecidos. Um porque é o protocolo padrão, que é de fertilização in vitro tradicional e outro porque eu falo bastante, que é naquela história que há 10 anos atrás tínhamos aquela paciente de 36 anos que passou para ovo doação antes e eu fiquei um pouco chocado porque falei, essa mulher consegue gravidez com seus óvulos, tem 36 anos, não tem 46, onde a qualidade realmente vai cair muito. Ela tinha 36, então eu fiquei um pouco chocado e falei, bom, vou correr atrás e aí foi onde eu fui me treinar naquele centro que chama New Home Fertility Center que é o centro que criou a técnica de Minifive. Eles utilizaram um protocolo descrito pelo Dr. Kato no Japão e eles modificaram esse protocolo para atingir e conseguir individualizar melhor os tratamentos para mulheres que desejavam engravidar utilizando menos injeções. Mas bom, então hoje dois tratamentos mais conhecidos. Fertilização in vitro, que é a fertilização in vitro tradicional. Vamos colocar aqui tradicional. A gente divide dessa maneira, mas são todas fertilizações in vitro. O que a fertilização in vitro tradicional tem? Tem injeções em altas dosagens, injeções em altas dosagens desde o começo até o fim. Isto quer dizer que você vai menstruar, começa a aplicar as injeções em altas dosagens e vemos o que acontece no final. E essas injeções são do que? De FSH, hormônio folículo estimulante. Nas suas diferentes formas comerciais, esse é o fato. Por quê? Porque o folículo, ele cresce, ele não parece, ele cresce por causa do estímulo no receptor de hormônio folículo estimulante. Então, na fertilização tradicional, utilizamos altas dosagens com injeções todos os dias, uma ou duas vezes por dia, durante 10 a 12 dias. E vemos o resultado final. E qual é a diferença com a Minifive? A diferença com a Minifive, a Minifive, ela é uma técnica de estimular que utiliza também injeções. Também usa injeções. Só que utiliza menos injeções. Aqui utilizamos nosagens máximas, aqui utiliza menos. E que mais utiliza? Tem o hormônio natural, que é aquele que vocês sempre medem. Pessoal, quando você chega no segundo, terceiro dia do ciclo, que o médico te diz, olha, eu quero que você colhe este hormônio, se chama FSH. O que vocês acreditam que tem nas injeções? Tem o teu próprio FSH. Então, a Minifive vai fazer o quê? A Minifive se chama Mini, porque ela tem menos injeções, mas não necessariamente tem menos dosagem total. Por quê? Porque você vai tomar um comprimido, e esse comprimido faz teu FSH natural, teu próprio FSH, ele ocupe já um pouco, e o outro você coloca com as injeções. A paciente vai usar menos injeções, mas os níveis hormonais podem ser muito parecidos aos que o médico deseja. Como, por exemplo, em alguns casos, o da FIVI tradicional. A Minifive vai usar menos injeções, mas os níveis hormônios podem ser muito parecidos aos que o médico deseja.